400 km por hora. Ventos de velocidades ciclónicas circulam o planeta Vênus, constantemente. O planeta roda muito devagar. Só ao fim de 243 dias terrestres, terá dado uma volta completa sobre si próprio. Mas o envelope de atmosfera rodopia a outro compasso. 60 vezes mais rápido. Em apenas 4 dias, dá uma volta ao globo sólido, varrendo o planeta com ventos constantes que atingem as velocidades de um furacão de categoria máxima. A este fenómeno, os cientistas chamam superrotação da atmosfera. E não acontece só em Vênus. Também acontece em Titã, Lua de Saturno, e a segunda maior Lua do Sistema Solar. Ouvimos Ruben Gonçalves, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, estudante de doutoramento na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Portanto, há 4 corpos no Sistema Solar que têm uma chamada atmosfera. Vênus, Terra, Marte e Titã. Dessas 4, há 2 que estão em superrotação. Ou seja, giram muito mais rápido do que o corpo sólido, que é Vênus e Titã. Ora, se no próprio Sistema Solar já há 50% das atmosferas que estão em superrotação, será previsível que possa haver também muitos exoplanetas. Exoplaneta. Um planeta que orbita outra estrela que não o Sol. Muitos exoplanetas que agora se chamam de tipo Terra, mas que podem ser tipo de Vênus e não tipo Terra. Ou seja, podem ter uma atmosfera em superrotação, ter uma atmosfera muito mais densa do que a nossa, e isso afeta bastante as condições da superfície. E os mecanismos por trás da superrotação de uma atmosfera ainda são bastante desconhecidos. Daí o interesse de estudar quer Vênus, quer Titã, mas Vênus está mais próximo e mais fácil. Daí o interesse de estudar toda a dinâmica de movimentação dos ventos na atmosfera de Vênus a várias altitudes, mas principalmente no topo das nuvens, que é onde as velocidades são mais elevadas da atmosfera. O que é que originou e mantém esta discrepância entre a languidez do globo sólido e o furor da atmosfera? Para compreender por que razão isto acontece, é necessário estudar os ventos em detalhe. Ruben Gonçalves liderou um estudo que obteve novas medições, com uma precisão sem precedentes, das velocidades dos ventos a 70 km da superfície de Vênus. Há duas circulações de ventos na atmosfera de Vênus, uma que é zonal, ao longo do Equador e que gira muito mais rápido do que o próprio corpo sólido de Vênus. Os ventos zonais são aqueles responsáveis pela superrotação, portanto são aqueles que giram à volta de Vênus, no topo das nuvens, a cerca de 100 metros por fundo, o que equivale a cerca de 400 km por hora, mas muito rápido. dão uma volta em torno de Vênus em apenas 4 dias, enquanto que o próprio Vênus dá uma volta sobre si próprio em 243 dias. Portanto, Vênus gira de forma muito lenta, mas a atmosfera gira de forma muito rápida. O vento maridonal tem uma magnitude de apenas 15, 20 m por segundo, portanto é muito mais baixo em termos de velocidade absoluta do que o vento zonal, mas é importante porque de facto transporta a energia do Equador para os povos. O vento maridional também existe aqui na Terra, transportando o calor das zonas equatoriais para as zonas mais temperadas a latitudes médias. Embora este seja um vento leve, os cientistas acreditam que poderá contribuir, ou mesmo ser fundamental, para a superrotação da atmosfera. O grupo de estudo das atmosferas planetárias, no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, está a recolher dados sobre as velocidades dos ventos de forma indireta. Os investigadores medem a velocidade a que se deslocam as nuvens. Em particular, seguem o topo das nuvens, a 70 km de altitude, onde o vento atinge velocidades máximas. Estão a utilizar diferentes técnicas, a partir de telescópios na Terra e de sondas no espaço. Cada técnica recolhe dados complementares sobre o mesmo fenómeno. Nos observatórios em Terra, os investigadores do grupo de estudo das atmosferas planetárias recorrem a instrumentos ópticos específicos para analisar a luz, chamados espectrógrafos. Um espectrógrafo decompõe a luz nas suas várias componentes. Tal como a chuva decompõe a luz solar, produzindo o arco-íris. Com os espectrógrafos, os investigadores retiram informação contida na luz. Neste caso, na luz do Sol, refletida pelo topo das nuvens de Vênus. Ruben Gonçalves utiliza uma técnica designada velocimetria de Doppler. Quanto à velocimetria de Doppler, baseia-se em espectroscopia. Portanto, retirar o espectro e ver como é que o espectro está a variar. E isso vai nos ajudar se está a se aproximar ou a se aproximar de nós. É um bocado mais complicado do que isto, mas é esta a ideia. Esta técnica foi desenvolvida por Pedro Machado, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e que lidera o grupo de estudo das atmosferas planetárias. A velocimetria de Doppler mede o efeito do movimento das nuvens sobre a luz solar que elas refletem na direção da Terra. Este efeito permite calcular a velocidade das nuvens e, indiretamente, a velocidade dos ventos que as impelem. Um dos espectrógrafos, agora utilizados pelos investigadores, é de calibre superior, construído para estudar os sinais de planetas que orbitam outras estrelas, os exoplanetas. Estes instrumentos foram, de facto, desenhados para detectar e caracterizar exoplanetas. Portanto, foram desenhados para estar a apontar por uma estrela e esperar que um exoplaneta passe à frente da estrela e, a partir daí, conseguir detectá-lo e estudar a atmosfera, etc. Os exoplanetas estão a dezenas ou centenas de anos-luz de nós. Para que um instrumento óptico consiga detectar a influência de um planeta na sua estrela a tal distância da Terra, tem de ter uma resolução e estabilidade superiores. Por este motivo, este Ferrari dos espectrógrafos oferece dados de excelente qualidade, com uma menor margem de erro quando utilizado para observar algo aqui ao nosso lado, por exemplo, o planeta Vênus. O ARPS-Nord, de facto, foi a primeira vez que foi usado para observar uma atmosfera do Sistema Solar e os resultados foram bons. De facto, o espectro obtido com aquele instrumento é um espectrógrafo muito estável e os espectros são, de facto, de uma resolução incomparável. São, basicamente, os Ferraris dos espectros. E não é só a resolução, é, principalmente, a estabilidade, porque nós não estamos a apontar para uma estrela, estamos a apontar, neste caso, para Vênus, que é um corpo bastante grande e, portanto, é necessário que o ponto que está a observar esteja exatamente no mesmo sítio, porque, se variar muito, podemos estar a pensar que estamos a ver o ecuador e, se ele estiver a variar, se está a ver o ecuador e vai para os 10 graus de latitude, ou menos 10, portanto, é necessário ter muita estabilidade, não só em termos, não só a ter uma grande revolução, mas, principalmente, ter essa estabilidade. O Grupo do Instituto da Astrofísica e Ciências do Espaço colabora também com a agência espacial japonesa, a JAXA. Nos dias 28 e 29 de janeiro de 2017, o ARPS North observou o topo das nuvens em simultâneo e de forma sincronizada com outro instrumento situado a milhões de quilômetros. A câmara de ultravioletas, montada na sonda Akatsuki, da JAXA, a orbitar o planeta Vênus, registou as imagens das nuvens na mesma zona observada na luz visível pelo espectrógrafo a partir da Terra. Temos duas imagens, neste caso, separadas por duas horas, do mesmo ponto de Vênus, e ao ver como é que o padrão de determinadas, ou como é que vários padrões das nuvens se movimentaram nessas duas horas, portanto, comparando as duas imagens, conseguimos obter a velocidade média dessas duas horas. E a partir daí, obter as velocidades de vento zonal ou meridional, portanto, as duas direções da circulação no topo das nuvens. É uma questão visual, portanto, está a identificar visualmente padrões nas nuvens e fazer o tracking, portanto, fazer o seguimento deles ao longo de duas horas e perceber qual é que foi a velocidade daquele determinado padrão. Uma das vantagens dessa técnica é que é analisado por imagens da própria emissão espacial e, portanto, consegues ver uma grande área do lado diurno de Vênus. E isso faz com que consigas fazer uma análise da variação dos Vênus ao longo de uma variação espacial, portanto, ao longo de várias longitudes, ao longo de várias latitudes, principalmente na Akatsuki, que consegue ver os dois hemisférios ao mesmo tempo, enquanto a Vênus Express não conseguia. Vênus Express, missão da Agência Espacial Europeia que orbitou Vênus entre 2006 e 2014. O interessante neste trabalho é que, embora, em teoria, as duas técnicas estivessem a observar a mesma altitude, portanto, a mesma camada de nuvens, que seria o topo das nuvens, o que se nota é que, comparando os resultados anteriores e todos os resultados de velocidade anterior do Doppler e de Cloud Tracking, vê-se que há uma diferença no valor das velocidades, que as velocidades do Doppler são mais elevadas, cerca de 10, 15 metros por segundo. E isso lê à ideia que estaremos a observar camadas diferentes, estaremos a ver altitudes ligeiramente diferentes nos nuvens, o que uma diferença de 2, 3 quilómetros no topo das nuvens pode justificar essa diferença nas velocidades. O doutoramento de Ruben Gonçalves é centrado no estudo das atmosferas planetárias do Sistema Solar e na forma como esse trabalho pode ser aplicado ao estudo dos exoplanetas. O título em português basicamente é Caracterização de Atmosferas Planetárias, Dinâmica, Composição Química e do Sistema Solar aos Exoplanetas. E, portanto, eu vou começar agora o último ano de doutoramento, o quarto ano, e o meu doutoramento até agora foi trabalhar com técnicas de estudo de ventos, ou seja, estudo da dinâmica à atmosfera, principalmente de ventos, mas também estou a colaborar em estudo de velocidades de ventos na atmosfera de Saturno, de Júpiter e de Marte. No estudo sobre planetas a orbitar outras estrelas, têm sido encontrados corpos com semelhanças em relação à Terra. São corpos com tamanho, massa e densidade parecidos com os da Terra e a uma distância da respectiva estrela onde é possível existir água no estado líquido. São, portanto, potenciais mundos onde se poderá ter desenvolvido vida como aquela que conhecemos. Mas Vénus é, nestes aspectos, também parecido com o nosso planeta. A atmosfera de Vénus é composta sobretudo por dióxido de carbono, com nuvens de ácido sulfúrico na alta atmosfera. O efeito de estufa descontrolado produz à superfície temperaturas que ultrapassam os 470 graus Celsius, o suficiente para fundir chumbo. A existência de vida à superfície é impossível. É por isso importante, quando os investigadores procuram outros planetas com vida no Universo, poder distinguir entre planetas gêmeos da Terra e planetas gêmeos de Vénus. Este trabalho está ainda a dar os primeiros passos e Ruben Gonçalves está envolvido. Agora, no último ano, vou estar agora no Chile a trabalhar com outro supervisor, a trabalhar diretamente com um instrumento que chama-se Expresso, que é um instrumento que foi desenhado para, portanto, é um espectrógrafo de alta resolução, foi desenhado para detectar exoplanetas e para estudar exoplanetas. O Expresso é um espectrógrafo de alta resolução e a sua construção teve a participação do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. E ao trabalhar diretamente com este instrumento vou ter mais capacidade de perceber o que é que são as velocidades radiais, como é que se calculam, como é que se faz o estudo de atmosferas planetárias para depois tentar aplicar de alguma forma as técnicas que aprendi até agora de análise dinâmica de atmosferas de Vénus e dos sistemas solares, tentar aplicar essas técnicas ao estudo de atmosferas de exoplanetas. É um pouco ambicioso até porque só agora é que se começa a medir eventos em exoplanetas e são eventos muito elevados dos chamados 8 Júpiteres, portanto Júpiteres quentes e são velocidades com uma barra de erro ainda considerável. Portanto é algo ainda ambicioso só daqui a 10, 15 anos é que vamos começar a estudar a caracterizar com maior detalhe atmosferas de exoplanetas quando houver a nova geração de telescópios terrestres e a nova geração de telescópios espaciais também. Eu sou Sérgio Pereira Obrigado por nos ouvir Encontre-nos no website do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e astro.pt Inscreva-se